E aí seus loucos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, o nosso primeiro vídeo aí de Red Dead Redemption Online. E galera, consegui descobrir um método aí pra vocês conseguirem ganhar uma grana monstra aí no início do jogo. Eu já fiz, eu tentei vários métodos, mas esse método aqui que eu vou passar pra vocês agora, é o que vocês vão conseguir farmar mais grana aí no começo, tá? Lembrando que você vai precisar de grana pra muita coisa, então aconselho vocês a fazer esse método aqui e já ganhar aquela grana monstra. Principalmente se você não tem aquela versão Ultimate, tá? Aquela versão Ultimate Edition, que é a versão que você ganha algumas coisas a mais. No meu caso é a versão pobre, então eu não ganhei nada, então eu preciso levantar uma grana monstra. Mas também serve pra você levantar uma grana aí se você tiver a versão Ultimate, enfim, você vai conseguir ganhar muita grana com esse método. Então, bora lá! Bom, galera, pra começar vocês vão precisar vir aqui, ó, do lado de Blackwater, tá? Onde tem esse bison, onde vai ter uns veados aqui. A gente vai fazer caça, tá? E vocês vai caçar aqui e assim que vocês caçar, vocês vão vir aqui no açougue e vai vender a caça, tá bom? Pode ser qualquer tipo de caça, eu achei esse local o local mais rápido pra fazer, tá? Você vai conseguir fazer 10 mil, né, em média aí de 5 minutos mais ou menos, tá bom? Mas eu aconselho vocês a caçar pelo menos 7 a 8 minutos e vender e depois voltar e caçar mais uns 7 a 8 minutos e vender, beleza? Então, o que eu aconselho vocês a fazer? Deixa os bichos aglomerar, que no meu caso aqui tem 3 ou 4, eu vou tentar matar todos eles, tá? Mato todos eles rápido e depois eu vou e esfolo eles, tá? Eu não tô ligando pra achar uma pele perfeita, eu tô querendo mesmo é matar ele. Uma pele boa, eu tô querendo mesmo é a carne dele, que é a que vale mais, tá bom? Então, atira aí, mata eles, matou eles, esfola eles. Ah, opa, quase que escapa outro, mas vai escapar um, peraí, deixa eu matar mais um aqui. Aí. Fechou. Derrubei 3, tá bom? Eu vou esfolar eles, vou guardar essas peles e vou caçar mais um pouco, tá? E como eu disse, eu caço por 7 minutos, depois eu vou vendo, caço por mais 7, vou e vendo, tá? Então, galera, ó, quando a pele do animal for ruim, você nem carrega, tá? Só carrega se for pele perfeita, tá? É que como você vai matar bastante, então provavelmente você não vai conseguir, é... Toda vez acertar uma pele boa, você vai ter que, é, a maioria das vezes jogar a pele fora, tá? E quando for um animal pequeno, você carrega o animal inteiro também, tá? Então eu vou esfolar aqui e vou caçar mais bichos aí, tá? Como eu disse, eu levo sempre uma caça, às vezes bison, viado, tudo quanto é bicho que eu ver, eu vou caçar, vou matar e vou levar a caça, tá? Pra vender. Bom, galera, ó, aqui apareceu uns lobos também, ó, eles também valem grana, tá? Quando derrubou eles, já era, tá? Opa! Se você tiver mais habilidade aí na caça, você vai conseguir mais dinheiro, até mais que eu, tá? Eu consegui uma grana legal aí no pra começo do jogo, joguei, por enquanto, acho que eu não joguei uma hora de red, né? Quer dizer, talvez você jogue uma hora, porque você passa só no tutorial ali quase uma hora, mas beleza, enfim. Aqui, ó, derrubei os lobos, eu vou esfolar, tá? Vou esfolar eles, um deles eu vou carregar, vou carregar esse primeiro aqui, porque ele tá, sempre, quando é animal pequeno, você carrega o animal, tá? Carrega ele completo, pra vender ele, né, no caso, completo, e depois os outros você esfola. Se for pele ruim, joga fora, se for pele boa, você guarda, tá? Ó, vou esfolar mais esse aqui. Acho que esse foi o que eu acertei, então, a maioria, quando você acerta um tiro na cabeça, ele capota, dependendo do tipo de arma que você tá usando, ele dá pele boa. Essa pele aqui é ruim, eu vou largar ela, pra mim não adianta, tá? O mais importante mesmo aqui é a carne, o que que vem dentro dele, ó, vou jogar essa pele fora e vou esfolar aquele outro, aquele outro ali, eu acho que a pele vai ser boa. Ou foi o que eu carreguei ali, que tá com a pele boa, não sei. Enfim, é, vou carregar isso aqui e depois que eu carregar eu vou vender, tá, galera? Aqui eu, 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 eu cacei, foi, foi duas caças, foi os bisons lá embaixo e mais essa caça aqui. Opa, já jogando a pele boa fora. Agora eu vou guardar essa pele boa aqui e vou lá vender. Então, o que que acontece? Foi questão de cinco minutos essa caça, tá? Cinco, menos de cinco minutos aí, que foi rápido, tá bom? Então, eu ia lá caçar o viado, apareceu o slow, agora eu vou aqui no açougueiro, galera, e vou mostrar aqui pra vocês como que o esquema funciona. Olha lá, vocês podem observar que eu tô com dezoito mil, tá? Agora eu vou fazer aqui a venda pra vocês verem como que é rápido, galera. Esse esquema é o melhor esquema aí pra vocês começarem o jogo. Vai ganhar, vai dar muita grana aí pra início, pra vocês conseguirem dar aquela upada geral, legal, né? Geral, legal na sua conta. E geral também, né? Beleza? Galera, não se esqueça aí de deixar aquele like monstro. Se não for inscrito no canal, se inscreva e também compartilha o vídeo pra tá ajudando na divulgação. E aí, ó, minha grana só vai subindo, tá vendo, galera? Então, muito rápido aí, muito rápido, a gente faz uma grana monstra mesmo, beleza? Então, merece vocês deixar aquele like e compartilhar o vídeo aí, beleza? Foi pra vocês conseguem fazendo, usando esse método aqui, tá? Pode ser que apareça em algum outro lugar melhor. Se aparecer, eu vou tá trazendo pra vocês aí. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.